Música Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas Sou vaqueiro, sou homem da terra Sou gente de Deus Proteja Deus, o homem, a terra, a criação O gado magro, a seca, a nossa aprovação Sertão pelado, esturricado, encandeado Onde um forte apoia sorte no seu canto de lutar Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas Sou vaqueiro, sou homem da terra Sou gente de Deus Música Lá na catinga vinga minha profissão Derruba o gado e me derruba a precisão Sertão pelado, esturricado, encandeado Onde um forte apoia sorte no seu canto de lutar Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas Sou vaqueiro, sou homem da terra Sou gente de Deus Deus lá no céu me dê saúde e proteção Não deixe o mundo destruir minha razão Lá nas alturas Glória a Deus mais que amargura Meu jibão, chapéu de couro A minha casa não tem chão Ooooooo 2 E қ View Arrrm Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas Sou vaqueiro, sou homem da terra Sou gente de Deus Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas Vaquejando por campo, sem campo Pra ter a ilusão Glória a Deus nas alturas